Olá pessoal, os vídeos postados de Geraldo Lemos são autorizados por ele a serem postados nesse canal, Espiritismo Raiz Eduardo Sabag. As fontes e as redes sociais de Geraldo Lemos estão todas na descrição do vídeo. Muito obrigado. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, mas tem gente que fala que somente através das guerras que a sociedade evolui, que o mundo evolui. Não, não porque nós sabemos, por exemplo, por informação espiritual, que o planeta Marte era um planeta irmão da Terra, ou seja, nós éramos para ser duas humanidades irmãs. O próprio espírito de Humberto de Campos escreve através de Chico, quando ele foi visitar o planeta Marte, ele escreve dizendo que o planeta Marte evoluiu muito mais na frente do que nós, porque lá nunca houve uma guerra. Eles nunca se mataram uns aos outros. E hoje, eles estão em outro plano de vida. Quer dizer, enquanto nós ficamos aqui nos últimos 100 mil anos batendo cabeça, matando uns aos outros, os marcianos não. Os marcianos aceitaram o processo de evolução pacífica, e hoje já transcenderam, já estão em outra dimensão, muito mais evoluída do que nós. Então, a guerra acaba trazendo benefícios, porque depois de tanto sofrer, as populações acabam acordando pela paz, ou progredindo no campo da ciência, enfim. É Deus que usa os desvios humanos para nos ensinar alguma coisa. Mas não que os desvios às guerras sejam necessários. Não são. Absolutamente não são. Quando você opta pela paz, pelo amor, pela fraternidade, você progride mais depressa. Aí, ó, interessante isso, hein, pessoal? Se você optar pela guerra, pela matança, pelo crime, pelo vício, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, pela verdade, você vai demorar muito mais tempo, talvez séculos e milênios para evoluir. Ao contrário, por isso que Jesus veio ao mundo, porque ele veio revelar o caminho da verdade e da vida. Ele falou, olha, vocês aí na Terra, Eu sou o caminho, a verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai se não por mim. Quer dizer, aceitem a minha boa nova, da fraternidade, do amor, da justiça, do perdão, porque este é o caminho direto ao Criador. Caso contrário, ele também falou, a cada um será dado segundo as suas obras. De outra feita, ele também diz assim, Em verdade, em verdade, vos digo que não saireis daí, ou seja, do mundo de expiações de provas, que é a Terra, enquanto não houver despago até o último ceitio, até o último centavo. Então, essa questão da transição planetária, ela é muito importante, porque todos nós, como espíritos imortais que somos, nós evoluímos. Agora, nós sempre vamos colher os frutos das sementes que houvermos plantado. Se a gente plantou abacaxi, vai colher abacaxi. Isso é da lei divina. A cada um é dado segundo as próprias obras. Se você plantou banana, vai colher banana. Se plantou laranja, vai colher laranja. É uma lei imutável, não tem como burlar. É a lei natural. Agora, não adianta você querer plantar abacaxi para colher morangos. Não vai ter morangos. Então, quem faz o mal, tem o mal por retorno. É a lei de causa e efeito, ação e reação. Mas aí, voltando ao Chico Xavier com a época Marvel, ele fala com ela assim, se nós não podemos pedir a Jesus que nos livre desse karma, esse karma de guerras que eu falei, que o Chico chegou, nós não podemos. Por quê? A gente não pode pedir a espiritualidade maior que nos livre do problema que nós mesmos causamos. Porque muita gente fala assim comigo, ah, mas eu sou tão boa, sou uma pessoa tão boa. O que eu tenho a ver com a guerra dos outros? Você tem a ver porque está reencarnado num planeta de expiação de provas. Se você hoje não faz a guerra, no passado você fez. Caso contrário, você não estaria aqui encarnado. Você estaria lá em Marte, em mundos já regenerados, ou em Saturno, que é um mundo feliz, ou então em Júpiter, que é um mundo perfeito. Mas na Terra você não estaria. Então todo mundo que está pisando o solo terrestre tem culpa no cartório. A nossa ficha é suja. Uma vez eu conversando com o Chico Xavier, ele falou assim comigo, a gente estava conversando sobre crimes e criminosos. E ele fez uma definição extraordinária, que eu sempre repito e falo nas minhas palestras. Ele falou assim, Geraldinho, criminoso é cada um de nós que é descoberto. Ou seja, no fundo, todo mundo aqui na Terra é criminoso. Só que uns são descobertos e outros não. Por quê? Se a gente fosse analisar, se a gente tem uma vida sã hoje, não significa que nas outras existências passadas nós a tivemos. Então, voltando ao Chico, ele disse assim, olha, se a gente não pode pedir a Jesus que nos livre desse karma, a gente pode pedir a ele que este débito, este karma, venha pelo mínimo de dores. compreendeu? Então, o que é o coronavírus? A pandemia do coronavírus? Gente, nós temos que agradecer a Deus. Aí é. Porque ela foi o mínimo de dores que Jesus permitiu que nós passássemos nesse ano de 2020. Dizem que ela começou justamente em agosto de 2019 na China, não é? Os primeiros indícios já remontam ao final de agosto, ou seja, no início da quarta geração, não é? E que teve o seu ápice no ano 2020, o primeiro ano da nova geração, do último período, que é a quarta geração, que é a nossa hoje, que vai fazer a transição planetária. então, é como, quer dizer, muita gente fala assim, ah, mas que horror, a gente está preso dentro de casa, não pode sair, tem a vida restrita, muitos países tiveram vidas muito mais restritas do que nós no Brasil, não é? o brasileiro ainda tem que agradecer muita coisa, porque teve país aí que você não podia sair nem com o nariz na porta, mas, ao mesmo tempo, nos forçou o quê? A repensar valores, a olhar para a espiritualidade que estava faltando em nossas vidas, não é? Quantos de nós começou, de fato, a orar, a pedir pelo amor de Deus, me salve? Porque a gente tem, a gente tem isso, não é? A gente só lembra de Deus na hora da dificuldade. Só. É, é a hora de ajoelhar no milho e pedir a Deus, pelo amor de Deus, me ajude. Isso não quer dizer que nós estamos, eu próprio peguei coronavírus. Ah, é? É, eu fiquei três dias passando muito mal, mas sem, sem, propriamente, ficar de cama. Mas eu peguei também. Durante três dias eu sofri, três, quatro dias eu sofri com o vírus. Mas, passou, graças a Deus, sem, sem maiores problemas. e a grande maioria, se a gente for ver nas estatísticas, porque, infelizmente, os nossos meios de comunicação focam muito à morte e não focam à vida, não é? se a gente for pegar o número de infectados e verificar o número de mortes, o número de mortes é inferior a 2%. Então, veja, esse é o mínimo de dores que nós merecíamos, viu, gente? Não tem ninguém isento aqui na Terra, não. É o mínimo que nós merecíamos passar para que a gente encarasse esse novo período, o último período da transição planetária, que são os próximos 50 anos, agora 49, não é? Com mais valor. Aliás, o próprio Chico Xavier vai dizer no programa Pinga Fogo, perguntado por um telespectador, quando é que a humanidade chegaria a ser reconhecida como um mundo de regeneração? E ele respondeu, Emmanuel afirma que a Terra será o mundo regenerado em 2057. Então, vejam bem, nós estamos já no final desse período. Aí sim, corrigindo a sua fala no início, nós estamos no início do último dia, não do primeiro dia da transição planetária. Então, 2021 para 2057 são apenas 36 anos. É o último, a última, vamos dizer assim, último período, a última geração que fará finalmente a mudança do mundo, destruindo o paradigma materialista e construindo o paradigma da espiritualidade. Esse é o grande desafio. Agora, isso será feito por nós, espiritualistas ou espíritas? Não. Isso será feito pela própria ciência. Quem vai fazer isso são os missionários da ciência que haverão de comprovar, por exemplo, a vida depois da morte, a mediunidade, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados. Nós teremos o contato com as civilizações extraterrestres mais evoluídas do que nós e teremos avanços científicos e tecnológicos, segundo Chico Xavier, inimagináveis, inimagináveis. e aí e aí